Começou o Quinzena Maluca? Tapeçaria chique, com grande oferta. Vamos lá. Exemplo, carpete buclê chique, apenas 5 parcerias de 2,78 m² colocado. Carpete, cola, cordão e mão de obra. Aproveitando o tapete, você tem cortinas, persianas, tudo pra você. Shopping Plaza Chique, Shopping Terlarinte Lagos. Central de vendas, 61905900. Aproveite. Vem.